Nesse vídeo eu vou te ensinar os fundamentos de containers e como é que você pode iniciar nesse mundo em apenas alguns minutos, que vai ser a duração desse vídeo. E a gente vai começar agora. Olá, meu nome é Helder Moraes e se você quer aprender mais sobre Java, sobre containers, que é o assunto desse vídeo, sobre microserviços e assuntos relacionados à Cloud Native, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para que você não perca nenhum conteúdo. Esse vídeo é feito especialmente para você que está iniciando ou quer iniciar no mundo de containers. Se você já tem alguma experiência, quem sabe você não aprende alguma coisa também. Se esse for o caso, deixe um comentário aqui, hashtag aprendi alguma coisa, tá bom? E não se engane, esse vídeo será muito prático, vou mostrar código, vou mostrar coisa acontecendo, mas antes eu vou situar você em alguns conceitos que vão te ajudar muito ao longo dessa jornada. E eu vou começar logo com a pergunta mais importante desse vídeo. E ela é a pergunta de um milhão de dólares, o que é um container? E olha, não se engane, eu já soube de um evento grande aqui no Brasil que as pessoas ficaram numa sala um dia inteiro conversando sobre containers, vendo um monte de palestra legal sobre containers e na última palestra, na hora das perguntas, um dos participantes levantou a mão e perguntou o que é um container, tá bom? Então, essa, embora muitos digam que é uma pergunta óbvia, para muitos não é. Então vamos lá, container, ele é... Prepare-se, segure aí na sua mesa, no seu sofá, onde quer que você esteja, um container, ele é um processo. Um container, ele é um processo dentro do seu host, dentro do host que está rodando o seu engine de containers, tá? Então pensa em Docker, né? Eu acho que a grande maioria das pessoas conhece o Docker aí como referência de containers. Então, o container é um processo. Ele é derivado de um processo do Linux chamado de Cgroups, tá bom? Que é o Control Groups. E o que raios é isso? Ele é um processo que ele tem recursos dedicados e isolados para ele. Ele tem cota de recursos, tá bom? Então assim, quando você cria dentro de um Linux um Cgroup, você vai lá criar um processo que é um Cgroup, você tem uma quantidade de memória, uma quantidade de CPU, uma quantidade de storage dedicada para aquele processo. Ok, maravilha, show de bola. Então, o Docker nasceu disso, né? Ele nasceu baseado no conceito de Cgroups. Mas, o importante de entender nesse ponto é que é o seguinte, todos os recursos que o Cgroup tem são recursos, na verdade, que ele está compartilhando no seu host. Então, esses recursos que estão dedicados para um processo, para um Cgroup, eles são recursos que pertencem ao host. Então, no fundo, quando você olha para o host, do ponto de vista do host, ele tem uma mesma quantidade de recursos e você está aumentando a densidade de utilização desses recursos. Então, você tem mais processos, você tem mais usuários desses recursos. Então, o que você está fazendo é aumentando a densidade de utilização desses recursos, de CPU, de memória, de storage, etc. O meu grande amigo, Bruno Souza, conhecido por muitos como Javaman, ele, uma vez, usou uma figura que eu nunca esqueci, que o container, ele nada mais é que um Tupperware. Não sei se você tem Tupperware aí na sua casa, mas o que tem a ver isso, né, com containers? Então, o que é o Tupperware, né? Se você nunca viu, nunca ouviu falar, é um potinho de plástico que você põe na geladeira, lá para guardar comida, para guardar qualquer coisa. Pensa na geladeira. A geladeira, ela já é um container por si só, né? Se você vai guardar comidas na sua geladeira, você poderia até, mas normalmente a gente não pega um prato, né, sem tampa nenhuma, com comida e vai lá e joga na geladeira, né? Normalmente você tampa, você põe em um pote, aí você tampa, e aí você pode empilhar os potes, você pode pôr mais potes numa mesma prateleira, né? Porque imagina se você coloca um prato e não vai pôr nada em cima, todo aquele espaço em cima do prato, você já perdeu, né? Todo aquele recurso que estava em cima, você perdeu. Ao passo que se você tem uma tampa, se você tem um ambiente que está isolado ali, você consegue empilhar melhor, você consegue organizar melhor. Então, assim, você, primeiro, separa uma comida da outra, você evita que uma comida pegue cheiro da outra, você protege melhor aquela comida, se de repente você tem alguma coisa na prateleira de cima que começa a vazar, não vai cair naquela comida que está embaixo. Então, você está isolando, você está protegendo, você está isolando aquele recurso e aumentando a densidade de utilização do seu grande container que é a geladeira. Com os containers, é a mesma coisa. Então, assim, você está pegando aquele seu host, você está aumentando a densidade de utilização de recursos daquele seu host, mas em processos que são, sim, muito isolados. Se você for dentro de um container, você tem uma visão de que aquele container realmente é praticamente uma máquina. Então, não é, e eu vou até explicar algumas coisas sobre isso aqui, mas o ponto é esse. Container é um processo isolado com recursos, com memória, com processador, com storage isolados para que ele possa usar os recursos do host. Segunda pergunta, para que serve um container? Por que eu deveria utilizar containers? Por que as pessoas fazem containers? Por que o mundo está louco atrás de fazer aplicação em container hoje em dia? Eu coloquei três coisas que são, para mim, as mais importantes. Tem outros que eu poderia citar, mas essas três para hoje já vão fazer mais sentido. A primeira é a questão do tapoer, que é isolamento. Antigamente, quando a gente não tinha container, imagina que você tem lá, você subiu um servidor de aplicação, os meus exemplos são sempre relacionados à Java, porque eu sou um programador Java, então você vai lá, subiu lá um tomcat, subiu sua aplicação. Ah, eu quero subir uma outra aplicação. Normalmente, das duas, uma. Ou você subia um outro servidor de aplicação numa outra máquina, ou você tinha que comprar outra máquina, memória, processador, disco, não sei o que, e subia um outro servidor. Ou você pegava essa outra aplicação e jogava no mesmo servidor de aplicação que já estava rodando a outra. Então, assim, se por um lado você gastava menos dinheiro com outro servidor para comprar, etc., por outro lado, você, as duas aplicações estavam utilizando exatamente os mesmos recursos, tinham o mesmo ciclo de vida até, porque se você precisasse fazer um start-stop no servidor por causa de uma das aplicações, você já tinha que parar a outra também, você não tinha como fugir, não tinha como isolar o ciclo de vida das duas aplicações. Então, quando você separou isso em containers, você passou a poder, sim, ter esse isolamento. Então, eu administro uma na hora que eu quero, eu subo uma na hora que eu quero, eu subo a outra na hora que eu quero, eu paro, eu mato o container, eu subo o container, e faço o que eu quiser, porque elas estão totalmente isoladas. E a gestão desse recurso é muito melhor também, porque se você pega um container e fala, olha, esse container vai usar 300 MB de memória, 1 quarto de CPU e 200 MB de disco, esses são os recursos dele. Você não vai ter que alocar, você pode, né, mas sim, a princípio, você não vai alocar uma quantidade, ah, eu quero um disco de 50 GB, porque eu tenho que instalar todo o sistema operacional, isso aqui, não, são só aqueles recursos para rodar aquela aplicação, por isso que você consegue aproveitar melhor os recursos do host quando você usa containers. Então, esse foi o primeiro motivo de você usar containers, que é isolamento. O segundo motivo para você usar containers é estabilidade de ambiente. Então, quem nunca falou, nunca viu alguém falando, o famoso, funciona na minha máquina. Então, containers ajuda você a evitar ter que lidar com essa questão do funciona na minha máquina, por quê? Porque agora você não distribui mais a aplicação que vai ser instalada num servidor, não. A sua aplicação agora está num container, você entrega o container, o container passa a ser sua aplicação. E pelo fato de ser o container, você pode usar o mesmo container quando você está desenvolvendo, quando você está testando e quando você vai para a produção. Você tem uma estabilidade de ambiente muito maior. Eu desenvolvi no mesmo ambiente que vai ser testado e que é no mesmo ambiente que vai ser lançado para a produção depois. Já vou mostrar isso para você, se você não faz ideia do que eu estou falando, fica calmo, eu já vou mostrar isso acontecendo, ok? Mas, segundo motivo para você usar containers é estabilidade de ambiente. E o terceiro motivo para você usar containers é a transparência no quesito de operações, de operacionalizar a gestão da sua aplicação. Então, pensa, vamos pensar em containers num porto, por exemplo, você chega lá no porto, você vê aquele monte de guindaste que tira um container de um lado, põe no outro, tira do navio, põe no porto, tira do porto, põe no navio, fica lá fazendo toda aquela gestão e aqueles guindastes não importa o que tem dentro do container. O jeito dele pegar, o jeito dele mover, o jeito dele trabalhar é o mesmo, porque existe um padrão. Então, quando a gente fala de containers é a mesma coisa. Antigamente, se você tinha aplicações de linguagens diferentes, o seu pessoal de operações, eles tinham que saber os processos para fazer deploy, para fazer gestão, para fazer backup, das tecnologias diferentes. Quando você colocou todas essas tecnologias dentro de um container, o jeito de gerenciar qualquer tecnologia dentro de containers é o mesmo, porque é tudo container. Então, não há diferença nenhuma. Então, é por isso que quando você trabalha com containers, a questão de transparência no quesito operações ela é muito aumentada, ela é muito melhorada. Então, três motivos para você usar containers são isolamento, estabilidade de ambiente e transparência para operações. Ok? Agora, vamos lá para a tela e vocês vão ver isso tudo acontecendo. E quando você vai, você quer construir um container, então a primeira coisa que você precisa fazer é construir o que a gente chama de uma imagem de container. O que é a imagem? Vai ser a base para você criar um container. Então, você cria uma imagem e a partir dela você pode criar um ou mais containers que reflitam aquela imagem. A imagem, ela vai ser a estrutura do seu container. Se você já trabalhou com, já instalou uma máquina virtual, por exemplo, você já precisou, sei lá, baixou uma ISO ou um arquivo da virtualização que você usa ali, o que tem naquela imagem? Tem lá o sistema operacional, o jeito que você instalou, com a estrutura base e você pode pegar aquela imagem e replicar e criar outras máquinas virtuais. É parecido quando você faz com o container, então você cria uma estrutura, uma imagem e ela vai ser, vai refletir os containers que você criar a partir dela. Tudo bem? Para você criar uma imagem, existem várias formas, eu vou usar a inicial, aquela que a maioria começa com ela, que é através de um Dockerfile. e é importante o Dockerfile de onde surgiu aqui, caiu, saiu do bueiro, o Dockerfile. O que é isso? Eu vou usar aqui, para mostrar para vocês hoje, o Docker. Eu estou usando aqui na minha máquina e eu tenho um Docker instalado. E aí você vai me falar, mas não é a única distribuição de container. Realmente não é a única distribuição de container, se você conhece um pouco mais. Mas, é o mais famoso, o mais conhecido. Por que o Docker é o mais famoso, o mais conhecido? Costumo dizer que o Docker fez o que ninguém fez antes, que foi estabelecer um padrão. A partir do momento que vem um padrão, fica muito mais fácil para os usuários adotarem, para as empresas, enfim. O mercado absorve muito melhor quando você tem padrão. O Docker fez isso. Obviamente, ele teve muito dinheiro injetado também ali, então eles conseguiram escalar muito rápido. Mas, enfim, isso são outros assuntos. Fato é, estou usando aqui Docker, então estou com o cliente do Docker aqui, o client CLI do Docker na minha máquina. Ou seja, eu já estou com o Docker instalado, não vou cobrir instalação aqui do Docker hoje, até porque assim, a instalação ela varia de sistema operacional para o outro, de Windows para Mac, para Linux e distribuições de Linux, então eu não vou cobrir isso. Se você achar que vale a pena fazer um vídeo sobre instalação, deixa um comentário aqui e aí se tiver demanda para isso, eu posso também gravar um vídeo sobre isso. Então vamos lá, eu vou limpar aqui e como eu falei, estou usando o Docker Docker e vou criar agora um Dockerfile. Então deixa eu criar o arquivo aqui. Nessa pasta onde eu estou, eu tenho uma aplicação Java, então tem um monte de arquivo aí, tem pasta com library, enfim, eu estou criando aqui porque vai ser mais fácil de eu mostrar para vocês o que está acontecendo. Estou aqui com o meu Dockerfile. Então eu tenho três áreas, três seções principais do meu Dockerfile. Eu tenho o from, eu tenho o meio ali, que normalmente é onde você vai adicionar os arquivos e eu tenho o final dele, que é o cmd, que é o comando que você vai usar para estartar a sua aplicação. O que é o from? Vamos lá, eu vou escrever aqui, from. Aqui é o seguinte, aqui é onde você, lembra que eu falei que você precisa criar uma imagem? Mas o bom é que você não precisa começar do zero, você não precisa ir lá, você pode fazer, mas você não precisa pegar esse seu Dockerfile e baixar, por exemplo, um Linux e aí fazer todo o setup dele, e aí instalar todos os patches, as dependências, tudo o que você precisa, e aí ficar um Dockerfile gigantesco. Não precisa fazer isso, você pode construir o seu container a partir de uma imagem que já exista. E o bom é, como tem um monte de projeto, um monte de tecnologia, um monte de empresas usando o Docker hoje em dia, usando containers hoje em dia, então normalmente, via de regra, a imagem que você precisa construir, já existe uma imagem base pronta. então, no meu caso aqui, como eu estou trabalhando com uma aplicação Java, eu vou usar uma imagem pronta, que já foi feita por alguém, que eu possa rodar Java, tá bom? Se eu for aqui no meu terminal de novo, tem um dos comandos do Docker, que é o Docker Images. Então, aqui são as imagens que eu já baixei na minha máquina. Essas são imagens que estavam públicas no Docker Hub, Docker Hub é o repositório oficial do Docker, né? A empresa, a Docker, foi lá e criou um repositório público, que todo mundo pode usar esse repositório para armazenar imagens. O OpenJDK, que é o que eu vou usar hoje, ele tem imagens lá no Docker Hub, então eu já baixei uma imagem, que é uma imagem, assim, o que tem nela lá? O OpenJDK 11, com os patches que precisa lá, o mínimo essencial, eu peguei a Slim, que é uma das menores, pensa aí, se você nunca trabalhou com isso, pensa que você tem uma máquina Linux com o JDK instalado e agora você vai rodar a sua aplicação. Então é mais ou menos isso que eu tenho nessa imagem aqui. Então é legal, então eu vou falar o seguinte, olha, eu não vou começar do zero, eu vou começar do OpenJDK, né? Eu tenho o OpenJDK, que é a imagem base e eu tenho uma tag, né? Que é a versão que eu vou utilizar. Então tem a 11, tem a 11 JRE, tem a 11 JRE Slim, tá bom? Não se preocupe com isso agora, o importante é tudo isso aqui, tá? Então assim, o meu container que eu vou criar agora, é a partir dessa imagem aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou, eu preciso pegar e colocar a minha aplicação dentro desse meu container, Então aqui eu estou definindo a estrutura que vai funcionar esse meu container. Se eu olhar aqui na minha pasta, eu estou vendo que a minha aplicação é esse arquivo aqui. Eu não vou construir a aplicação, tá? Não é o foco aqui do arquivo hoje, a aplicação está pronta, não importa como que é essa aplicação, como não é, estou usando o Quarkus nela, mas é só para realmente servir de exemplo. Então eu vou pegar essa nossa aplicação e vou jogar dentro do meu container. Então eu vou dar aqui um add, que é o comando para eu pegar um arquivo que está aqui na minha pasta e jogar ele para dentro do container. E aí eu vou falar o seguinte, olha, você vai pegar esse arquivo aqui e jogar dentro da pasta deployment, então lá dentro dentro do nosso container existe uma pasta chamada deployment e eu quero jogar ele com um nome mais simples, em vez de pegar esse nome inteiro aqui, ela vai ser o app.jar. Agora lembra o seguinte, essa aplicação ela tem que rodar com tudo que ela precisa. Então assim, essa aplicação no caso eu sei que ela não é só esse jar, ela tem dependências. Então eu vou fazer o seguinte, antes de jogar a aplicação eu vou dar um add de novo e aqui eu tenho uma pasta que é a lib. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a pasta lib, tudo que está dentro dela e vou jogar ela dentro de deployment. Tá bom? Então ele vai pegar todos os arquivos que estiveram... Pô, deployment lib também. Para manter a mesma estrutura. Tá bom? Então ele vai pegar todos os arquivos que estiveram dentro da pasta lib e vai jogar dentro de deployment lib. Eu já tenho a imagem base, já tenho a minha aplicação que eu estou copiando para dentro do container. Agora o que falta? Falta eu rodar essa aplicação usando o meu container. Como é que eu faço isso? Bom, primeira coisa, como é que eu faria para rodar aqui na minha máquina? Que é esse aqui, certo? Vou até copiar ele, que ele vai ser útil. Então deixa eu só testar aqui. Beleza, a aplicação subiu, está rodando. Então, se eu rodar assim dentro do container, vai funcionar. O que eu vou fazer aqui? Vou copiar esse comando e vou dar um cmd. E aí eu vou fechar essa estrutura aqui entre colchetes e vou fazer o seguinte, olha, essa aqui é uma parte do comando, essa aqui é outra parte do comando, aqui é outra parte, só que lembra que está em deployment app.jar, não é mais o nome que eu tinha dado antes. é esse aqui o nome. Então está feito o meu, a minha primeira, o meu doc, então está feito o meu docker file do meu primeiro container. Então eu tenho uma imagem base, tenho minha aplicação e tenho como rodar essa aplicação. O que eu preciso fazer agora? Através desse arquivo eu construo uma imagem. Ok? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou usar um comando do docker que é o docker build. Build de construir, ele vai construir uma imagem. Vou usar o menos t, que o que é o t? É de tag, eu vou dar um nome para essa imagem. Então eu vou chamar essa imagem de primeiro container. Então a minha imagem chama primeiro container e vou dar aqui um pontinho. O que é esse pontinho? Eu estou falando para o docker assim, existe um docker file, ele está nesta pasta que você está trabalhando e tudo que precisar na verdade está nessa pasta também. Então ele vai usar essa pasta para copiar o meu jar para dentro do arquivo, para copiar as libraries, etc. Então vamos lá. Primeira linha aqui, ele puxou, eu já tinha essa imagem localmente, então ele não precisou baixar. Ele copiou as libraries para dentro do meu container, ele copiou o meu jar para dentro do container também e ele falou, olha, quando for rodar, o comando vai ser esse. Aí foi lá, fez com sucesso, criou a tag. Então eu tenho, se eu for lá de novo em docker images, agora eu tenho uma imagem aqui que é a primeira imagem que é o primeiro container. Show de bola, tenho minha primeira imagem de container pronta. Já tem um container? Não, não tem um container. Isso aqui serve para eu começar a criar containers, eu tenho a imagem do container. Agora a gente pode criar containers. Como é que a gente cria containers? containers tem basicamente duas formas. A primeira é, a nossa imagem chama a primeira container, eu vou falar o seguinte, docker create, e aí ele vai, eu dei o nome da imagem, docker create, passei o nome da imagem. Criou um container, deu até um nome aqui, uma hash para esse meu container. Onde que eu vejo esse meu container? Ele está pronto? Está funcionando? Está rodando? Não, ele não está rodando, ele não está funcionando ainda, porque eu só criei ele. Como é que eu vejo esse container? Para você listar containers, é docker ps. Só que esse meu container, ele não está rodando ainda, tá? Então, o docker ps só mostra os containers que estão rodando. Para eu ver todos, além dos que estão rodando, eu tenho que dar um menos lá, tá bom? Porque aí ele vai mostrar todo mundo mesmo. E aqui está o meu container, cuja imagem é o primeiro container, aqui está o comando. Beleza, meu primeiro container fica meio bagunçadinho aqui, mas é importante você ver que ele foi criado, tá bom? Legal. Como que eu rodo esse container? Eu sei que ele está criado, mas ele não está rodando. Como é que eu faço então para rodar esse container? Se você olhar aqui, aqui está bagunçado, mas a primeira coluna tem um id do container. Então, o que eu vou fazer? docker start e posso acessar esse id. Legal. Nosso container está rodando. Se eu olhar agora o docker ps sem o menos a, beleza, o container está rodando, está no ar, está funcionando. Legal. O que eu faço com esse container agora? Ele está aí no ar, eu posso acessar ele? Bom, por enquanto não. Porque, por exemplo, eu vou mostrar um comando aqui que eu não tinha planejado, mas para vocês entenderem melhor. que é o docker logs. Docker logs, eu posso ver o log de um container, tá bom? Então, quero ver aqui o log desse container. Se eu olhar aqui, eu estou vendo uma coisa aqui, olha, esse container está ouvindo na porta 8080, a IP 000, que é o localhost. Legal, quer dizer então que se eu chamar a porta 8080 nesse localhost, esse container vai responder? Vamos ver? Então, vamos lá, eu vou dar um curl, localhost 8080, eu sei que essa aplicação responde no endpoint chamado hello. E aí falhou. Por que falhou? Porque existe uma coisa, o container, quando você cria ele inicialmente, se você não falar nada para ele, como que ele tem que subir, não der nenhum tipo de informação, ele sobe com todas as portas fechadas, tá bom? Ele é um processo totalmente isolado, e se você não disser para ele que ele tem que abrir nada, ele não abre nada. Mesmo que internamente ele esteja ouvindo a porta 8080, ele não expôs essa porta, essa porta não está aberta para ninguém. Então a gente precisa, para que a gente possa usar esse container, a gente precisa criar ele com uma porta aberta. É isso que a gente vai fazer agora. Então para a gente fazer isso, eu vou apagar esse container para que a gente possa criar do zero. Como é que eu apago um container, docrm e o id do container. Ah, não pode apagar. Por que não pode apagar? Porque esse container está rodando, ele está funcionando. Então eu tenho duas formas de apagar, eu vou te mostrar uma agora e depois outra. A forma mais segura, ortodoxa, é você parar o container, então, docker stop, aí ele parou o container, aí sim, docker rm, apaguei o container. Na próxima, eu vou apagar de outro jeito. Então o que eu vou fazer agora? Eu tenho lá o nosso, a nossa imagem, que é o primeiro container. Então eu falei para você que eu não consegui usar esse container porque a porta dele não estava exposta. Então eu vou criar esse container novamente com a porta exposta. Só que agora, ao invés de só criar esse container, eu vou usar um outro comando que ele faz o seguinte, ele cria e já roda esse container. Então você ganha um tempo aí, pelo menos no seu dia a dia, que é o docker run. O docker run, ele vai criar e já vai startar o container. O que eu vou fazer? Eu vou falar o seguinte, olha, menos p, que é a porta. E você vai falar o seguinte, olha, exponha como 8080 a porta 8080. Se eu quiser, você poderia vir aqui e falar o seguinte, 8081, 89, a porta, o jeito que eu quiser expor essa porta, eu exponho. Eu vou expor como 8080. tá bom? Então, rode esse container expondo a porta 8080 e a partir da imagem primeiro container. Então vamos lá. Ele vai rodar. Bom, a imagem aqui não mudou nada, então continua aqui exposto 8080. Eu pedi para ele expor na hora que eu rodei. Então vamos ver agora e reparem que é o seguinte, como eu não usei o create, eu usei o run, quando você usa o run, você consegue ficar usando aqui o terminal para acompanhar o que está acontecendo. Tem um jeito de não fazer isso, mas eu não vou mostrar agora. Então eu vou abrir aqui um outro terminal e vou ver se essa aplicação agora está funcionando, se esse meu container está respondendo. Então eu vou dar um 8080 barra hello. legal, agora sim, respondeu, estou vendo, o container está funcionando e ele tem uma porta aberta que é onde está aquela minha aplicação, então agora eu consigo usar ele de verdade. Lembra que eu falei que existia um jeito de apagar um container mesmo com ele estando rodando? Vamos pegar o ID desse container aqui e aí vamos dar um docker rm e aí a gente faz um menos f, que ele vai forçar. então assim, mesmo se o container estiver rodando, ele vai parar o container e vai apagar. E é isso que aconteceu e reparem que aqui em cima veio uma mensagem de kill. Então, o que você aprendeu aqui? Você aprendeu como construir um docker file, você aprendeu e alguns conceitos relacionados a isso, a imagem base, adicionar arquivo, o comando que você vai usar para rodar, você aprendeu a criar a imagem, você aprendeu a criar um container, a parar esse container, a rodar o container já criando e iniciando e aprendeu também a forçar o delete de um container. Então, com isso, você já consegue começar aí. Eu não sei que projeto você está trabalhando, eu não sei qual a sua tecnologia, eu usei aqui com abordagem de Java, do jeito que você inicia uma aplicação Java, com as dependências de Java, mas o container está sendo usado hoje em qualquer tecnologia, em qualquer linguagem, faça as adaptações para a tecnologia que você prefere, que vai funcionar também. Então, agora, você já sabe o que é um container, para que ele serve e como criar um. Então, vamos lá, mãos à obra e bora codar, bora escova bit, como a gente tem aqui a nossa playlist aqui do bora escova bit. Eu gostaria muito que esse vídeo fosse o início de uma série de vídeos sobre containers, mas para isso, eu preciso muito saber o que você precisa saber sobre containers. Eu fiz esse vídeo bem introdutório para quem estiver começando aqui, mas eu preciso saber qual outro vídeo sobre containers que eu posso gravar. Deixa nos comentários aqui que você vai me ajudar a criar o próximo vídeo sobre containers que vai entrar aqui nessa playlist. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir para que mais pessoas possam ter acesso. Quando você curte um vídeo aqui no YouTube, você aumenta a relevância dele e mais pessoas recebem o vídeo como sugestão. Então, você vai ajudar mais pessoas a ter acesso a esse conteúdo. E claro, se você não curtiu o vídeo, deixa nos comentários também o que a gente pode fazer para melhorar nos próximos. Tá bom? E não se esquece também de se inscrever e ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.